E vamos começar o Em Cima do Fato com um trabalho de prevenção da Intervias. Intervias que pretende melhorar a segurança dos ciclistas e dos pedestres, já que eles são alvo de uma campanha para as pessoas se utilizarem das passarelas para não ter problema na hora da travessia, atropelamentos, são acidentes que acontecem na rodovia e agora essa campanha da Intervias que orienta a população. Você pode ligar aqui para a Mix e participar ao vivo e falar o que você está achando desta iniciativa da Intervias, se tem passarela aí perto de onde você mora, se realmente é importante esse trabalho. Liga aqui para a Mix e fale ao vivo com o Tony Castro. Nós que a partir de agora vamos ao vivo repercutir todas as notícias aqui de Limeira e região. Vamos lá para a Intervias, saber mais detalhes, o que é que está acontecendo nesse trabalho de prevenção. Vamos lá em cima do fato. Esta semana é comemorada a Semana Nacional do Trânsito e para isso a Intervias preparou ações de conscientização aqui em frente ao campus da Unicamp aqui em Limeira, no quilômetro 147 da rodovia Limeira-Piracicaba. Eu vou conversar aqui com o Elvis Granzotti, que é gerente do tráfego da Intervias. Ele vai nos dar mais explicações referentes a esta ação. Qual que é o objetivo desta ação, Elvis? Bom, essa é uma ação educativa. Nós fazemos abordagem do pedestre e do ciclista com orientações de segurança, a forma com que essas pessoas devem transitar, devem andar ou atravessar a rodovia de forma segura. Especificamente escolhemos aqui o local, a passarela, e temos os profissionais da concessionária que fazem abordagem dessas pessoas. O pedestre recebe um folheto com orientações de como transitar de forma segura. O ciclista, além do folheto com as instruções, ele recebe alguns adesivos refletivos para colar na bicicleta. E também temos a opção de levar uma antena para cortar a linha das pipas. E, além disso, a polícia rodoviária participa dessa campanha, para que a gente consiga atingir o objetivo, que as pessoas acreditem nessa campanha, e que tenham uma conscientização, que tenham uma consciência de que a rodovia é um local perigoso, mas que se transitar, se atravessar corretamente, vai conseguir fazer o seu trajeto seguro. Vocês já têm um levantamento de quantos acidentes já aconteceram fora desta passarela, nas imediações daqui da passarela? Bom, nessas imediações, esse ano nós tivemos dois atropelamentos que tiveram vítimas fatais. Foram atropelamentos, infelizmente, próximos à passarela, entre as duas passarelas, e nos preocupou bastante. Então, uma preocupação nossa e do policiamento, por isso concentramos essa campanha da Semana Nacional do Trânsito aqui nessa passarela. Mas essa passarela, ou esse local, receberá ainda durante o ano outras campanhas como essa. Inclusive, vocês estão com alguns panfletos que estão sendo entregues aqui. Vamos mostrar aqui, olha só, a campanha Viva Ciclista e também a campanha Passarela Viva, né? Exato. O folheto do Viva Ciclista vem acompanhado, além dessas informações de segurança, como onde colocar os adesivos, quais são os equipamentos exigidos pelo Código de Trânsito para o ciclista. E temos ainda as dicas de como transitar à noite, em horários de menor visibilidade, o tipo de roupa. A roupa mais clara é muito mais recomendada para que tenha visibilidade. A distribuição dos adesivos junto com esse folheto para os ciclistas é para que colhem na bicicleta. Para os ciclistas, para os pedestres, nós temos a distribuição desse folheto, que é o folheto da Passarela Viva, também com orientações de como atravessar, não só na passarela, mas locais aí que não tenha passarela, como ele deve se portar, qual a hora correta de atravessar e também o tipo de vestimento aí que ele deve estar vestindo quando estiver aí próximo da rodovia. E a ação irá durar aí durante toda essa semana? É, as ações de segurança ficarão durante a semana, hoje especificamente ficaremos aqui nessa passarela, né? O horário das três às cinco da tarde, fazendo a abordagem aqui dos pedestres e dos ciclistas. Mas nós desenvolvemos ações durante o ano todo, não só para o pedestre e para o ciclista, mas também voltada aí a motociclista, aos condutores de caminhão e também aos veículos de passeio. Bom, vou conversar aqui com esse senhor, que inclusive, olha só, ele está com a bicicleta dele, eles já estão colando os adesivos aí. Vou conversar aqui com ele. Qual que é a importância dessa ação que está sendo promovida aqui pela Intervias, né, de conscientização, principalmente para os ciclistas? É, é uma boa, né, a gente, para conscientizar os ciclistas, né, para usar a passarela, né, certinho. E também andar aí com todos os equipamentos, com todas as formas de segurança, quando tiver que fazer a travessia aí na pista? É, é uma boa, né. Você sempre anda de bicicleta? Não, eu ando só, eu vou e volto só de serviço para cá, eu atravesso todo dia aqui, essa passarela. Aqui a gente sabe que muitos acidentes já ocorreram, né, inclusive os acidentes fatais, então é importante prevenir, né, para que realmente não aconteça e, claro, utilizar aí a passarela também. É, certinho. Certo, obrigada pela entrevista. Então, esta campanha aqui promovida pela Intervias está acontecendo aqui na rodovia Limeira-Piracicaba, no quilômetro 147, bem em frente aqui ao campo da Unicamp, a um dos campos aí da Unicamp aqui em Limeira. E também bem em frente aqui ao supermercado Vitória, eles estão aqui parados, distribuindo aí panfletos para conscientização de pedestres e também de ciclistas. com imagens de Júnior Pires, Vanessa Ferreira, de Limeira. Tá aí, parabéns para a Intervias aí, né, um trabalho de prevenção bacana, né. Agora, as pessoas aí, pelo menos, vão ter uma orientação, já que muitos atropelamentos acontecem nas rodovias. E isso aí é um trabalho importante para poder conscientizar didático, né, as pessoas que têm que se utilizar das passarelas. Realmente é um trabalho bacana, que a gente quer ver na rodovia toda, né. Aí onde você mora, tem passarela? Você liga para cá, fala ao vivo com o Tony Castro, me diz, tem passarela aí perto? Ou você tem que andar quilômetros para poder ultrapassar ali a rodovia, em locais perigosos e muitos atropelamentos que acontecem? Tchau. Tchau.